Música Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui neste ministério, celebrando este evento tão tremendo que é a vinda de Jesus para nós. A primeira, a segunda nós já estamos aguardando, mas a primeira vinda, ele veio como um bebê. Ele veio como uma pessoa igual a você e a mim, para sentir as nossas dores, sentir as nossas frustrações, sentir tudo que nós sentimos, para se identificar conosco. Jesus veio a nós. Hoje nós vamos falar sobre um nome muito tremendo registrado em Lucas, no capítulo 1, no versículo 78 e 79, que se refere a Jesus. Um nome muito tremendo. Está aí na tua tela. Esse nome será o tema hoje desta mensagem. O Sol Nascente da Justiça. Olha que tremendo. Jesus é este Sol Nascente. É um nome muito tremendo. Que diz já Sol, aquele que ilumina a nossa vida. A maior luz que tem, claro, é a luz de Cristo. Mas comparada para nós sabermos a intensidade da luz, para nós a maior luz é do Sol. E aí a Bíblia, o nosso Deus, usa um dos seus profetas, da sua boca, do profeta Zacarias. Sai essa palavra. Ele veio nos visitar. Ele chegou a nós. O Sol Nascente da Justiça. Hoje nós vamos falar sobre este Sol Nascente, que é Jesus. E que época mais propícia do que esta. Estamos agora há poucos dias do Natal e vamos falar sobre o motivo de toda esta festa, que é Jesus. Este Sol Nascente, que veio para você e para mim, para nos salvar. Jesus, é isso que Ele veio fazer. O Seu nome já diz, Salvador. Nós vamos agora louvar ao Senhor pelas pessoas, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que sempre está aqui nos abençoando e ela está aqui patrocinando este programa também. É um oferecimento da IADAM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Está aí na tua tela todas as informações sobre a IADAM e também sobre a Faculdade Boas Novas e também sobre a IEBN. Nós louvamos a Deus acerca dessas instituições que são abençoadoras. Estão tudo aí na tua tela, todo o contato, tanto da IADAM como da IEBN e da Faculdade Boas Novas também. Agora eu quero dizer algo para você, você que tem nos abençoado e que tem ofertado generosamente uma oferta voluntária, como um abençoador, como alguém que está contribuindo, que o Senhor possa lhe recompensar. Você oferece este programa todos os dias. Você está abençoando e fazendo e mantendo este programa quando você é um abençoador, um semeador da Boas Novas. E que o Senhor possa lhe recompensar cada dia que você abençoa. Porque quando você abençoa a Boas Novas, vidas são abençoadas, transformadas, libertas, renovadas pelo poder da palavra que sai liberada através da Boas Novas. Seja ela por TV, por rádio, através da internet, ela chega. Chega com esperança e acima de tudo, chega com solução, com vida. Chega com palavras de Deus. E você tem visto isso, você tem sentido esse peso, quando você oferta e abençoa. Que o Senhor possa te recompensar neste final de ano. E que você possa ser, claro, a tua maior recompensa não está aqui. A eternidade vai mostrar o que você semeou, o que você abençoou. Lá você vai ver os frutos de tudo isso que você tem feito para Deus. Mas hoje nós queremos lhe agradecer. É pouco. E dizer em nome do Abrindo a Bíblia. E agradecer por todo esse amor e esse empenho que você tem no teu coração para a Boas Novas. No final deste programa nós vamos orar com você. Então você já pode agora ligar para nós. Aí na tua tela tem um número. Esse número não é para decorar e não. Esse número é para você fazer uso dele. Você pode ligar e falar, olha, essa é a minha causa. E aí nós vamos juntos aqui orar pela tua causa. Mas quando eu falo juntos, não é só eu e você. Todas as pessoas que estão ouvindo o teu pedido, com certeza nós vamos levantar um clamor. Nós vamos orar como uma família. Vamos orar como irmãos. Carregando o fardo um dos outros. Amém? Eu gostaria que antes de nós irmos para o nosso intervalo, enviar um abraço. Uma pessoa que eu visitei agora essa semana. O nome dela é uma pessoa muito especial. Ela sofreu uma pequena queda. E ela teve uma fratura. Está impossibilitada de caminhar. O nome dela é Rita Cássia. E ela é uma assídua telespectadora da Boas Novas e do Ministério Abrindo a Bíblia. Um abraço a você, querida Rita Cássia. É um prazer lhe conhecer tuas filhas, a Lígia, a Ceiça, a Conceição e toda a tua família. Teu esposo, teus filhos, netos. Que o Senhor possa lhe abençoar, querida. E que logo, logo você esteja andando para a glória do Senhor Jesus. Receba o nosso carinho neste dia. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar com você numa passagem gloriosa. De Lucas capítulo 1. Onde fala sobre o sol nascente da justiça. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, 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 mais... A CIDADE NO BRASIL